O que é a Léia Caruso? Com novidades, com lançamentos, como é o caso do seu livro Drama de uma Consciência, este que você está vendo aqui Drama de uma Consciência Léia, rapidamente você pode nos contar como é a sua trajetória Como começou a sua trajetória mediúnica? Desde criança eu sentia espíritos e desde lá eu já queria ser espírita, né? Naquela época Bom, quando eu comecei, comecei a psicografar Uns 10 anos atrás, quando eu estava na Casa Espírita E foi uma coisa, assim, interessante Porque eu achei que não ia sair livro nenhum, né? A gente meio que desconfia da minha jornalidade no princípio, né? E aí um dia eu me sentei Eu estava na hora da psicografia Eu disse, ah, não vai sair nada Então eu me sentei, assim Quando eu sentei na hora da psicografia Para não psicografar, eu ia ver televisão Eu vi o espírito de Natanael na minha frente Me olhando com a cara feia Eu disse, ah não, então eu vou trabalhar Brincadeirinha, brincadeirinha Estou indo lá para o trabalho Então o que eu acho mais importante de tudo É poder trabalhar para Jesus Porque desde criança, desde adolescente Eu queria fazer alguma coisa de bom para a humanidade Como é essa história, o drama de uma consciência? Não, esse espírito José Foi muito interessante quando eu comecei o livro Eu vi letras em aramaico entrando pela janela Indo direto para a minha cabeça E assim fazia um barulhinho de... Que nem uma borboletinha, sabe? E achei interessante Então toda... Porque esse livro se trata do tempo de Jesus E essas coisas que aconteceram comigo Acho que foi para provar Que era uma coisa que não era minha, né? Não era anímica Mas de quem que é a consciência que está em drama aí nesse livro? É de um dos acusadores de Jesus Que foi comprado por um fariseu, né? Foi comprado por um daqueles para ir contra Jesus A troco também de dinheiro Então... E com esse dinheiro que ele recebeu Ele comprou várias pessoas Mas ele foi conhecendo Jesus no decorrer do episódio Que ele tinha que ser um espião E ele meio que não queria Só se arrepender, não queria mais Mas teve que fazer Porque... Se não, ele seria comprometido pelo outro lado, né? Agora, essa obra que você está lançando pelo ID Ela é... Não é a primeira obra espírita que você psicografa Já são quantas obras no total? São seis obras que já saíram E você lembra o título delas? Sim, claro Tem o caminho dos mentores Que também é do Espírito José A Virgem de Vesta Paixão e Destino Na Sombra do Vício Que é do Espírito Ivone A Ivone Pereira Como Espírito Uma das famosas médiuns No nosso país Ela tem procurado vários médiuns E tem se manifestado Através deles Em obras espíritas E uma das médiuns É a nossa querida Leia Caruso Então, ela... Ivone Pereira Escreveu o título? Na Sombra do Vício Ela era uma médium Muito utilizada pelas entidades espirituais Para ajudar no resgate De suicidas De entidades que estavam Em regiões umbralinas Profundas E parece que então Pelo que a nossa querida Leia está dizendo Ela continua trabalhando Com essas realidades Não é, Leia? É verdade Com isso Você conhece Mais uma trabalhadora do bem A nossa querida Leia Caruso Lá de Porto Alegre Porto Alegre Natural de Erechim Mas morando em Porto Alegre E que Enquanto você está lutando Você que nos assiste Está passando por dificuldades Está tendo conflitos familiares Através de pessoas como a Leia Jesus está enviando para você Uma mensagem de esperança Uma mensagem que te dê força Que te dê capacidade de vencer Os seus próprios obstáculos Então, agora A Leia vai deixar para você Uma mensagem de edificação Para o seu coração Os nossos telespectadores Da TV Alvorada Espírita Leia Eu quero dizer que É muito importante As pessoas fazerem A renovação íntima Porque o importante O espiritismo Eu acho que é A própria renovação Deixo então Um abraço para todos Com muito amor Porque o amor É o mais importante de tudo Né? É isso aí Então Espero que você tenha gostado Daqui a pouco nós voltamos Com mais Uma autora Um autor de livros espíritas Que trazem sempre Conteúdo bom Para que você possa Vencer Os seus conflitos Até já Tchau 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 Tchau